E olha os Ivequinhos aqui, tem até um Scania ali, dois Ivequinhos, olha lá, beleza Posso estar aqui do lado do Robocop aqui, olha o outro Highway vermelhinho ali É rapaziada, domingão aí, boa tarde, um abraço aí pra todo mundo aí Pô Estilo, acabei de pesar ali agora, e agora que é domingo né, 5 horas da tarde aí, 5 e meia Acabei de pesar o cargueiro ali, que amanhã a gente só descarrega daí Pô Estilo Uma amiga ali do... Bom mesmo? Aí ó, paramos aqui, olha o outro amigo aqui carregado Acho que esse aqui é óleo de algodão, o Robocop aí, beleza Ainda bem que nessa viagem não choveu, aí ó, chegou do jeito que nós estamos ao lado do Cuiabá Certo, vamos ver, eu que cheguei ontem né, ó, ainda tá quente Cheguei sábado aí, 4 horas, 5 horas da tarde Aí estamos aqui ó, já um dia né, parado aqui no figurífico Esperando O negócio, mais dois ivequinhos ali ó, dois ivequinhos ali Tem outro lá dentro Um highway, e aí lindão O que você tá esperando aí? Tá ainda dentro né Carregado do que ali? Óleo de algodão Ah, tu pegou aonde lá? Primavera do Leste Primavera do Leste, ah É a Manaus Godoeira Ali eu conheço só Campo Verde Campo Verde eu morro lá Tu morre lá? Morro Só ali, já fui duas vezes ali Beleza Mas aí, tamo aí rapaziada Gravar aqui pra vocês Ontem eu não gravei Não tem sinal, não tem nada Tamo 75km de Goiânia E 5km de Palmeiras do Goiás Tem uma represinha ali Tem tudo Mas não tem sinal Aí hoje eu descobri um wi-fi ali Será que presta pra enviar um vídeo? Ah, mas tu deve prestar né Pelo menos pra passar um vídeo É Beleza rapaziada? Vou pegar uma água com o rapaz ali Depois eu termino Tava aqui parado E já tirei uma carne né cara Nós vamos ter que fazer uma Fazer uma carninha né Já tá aqui descongelado Uma bistequinha de porco De um jeito Uma aguinha gelada ali ó Hoje Não tem o que fazer Na hora do almoço aí Vem pra gente né Beleza? Aí o Robocopzão aí ó Bacana demais Tava aqui fazendo nada hoje Passa um siliconezinho no painel Pra ficar top De acordo Esse aqui ó Opa Beleza então Aí ó Rapazinho ali veio Ver se a gente quer uma marmita né Aí a gente não precisa abrir a cozinha né Melhor Depois das De que hora? Dezenove e vinte Ele falou? Não lembro Aí tá aí ó Cargueirão Passei o silicone Tudo Pensa no caminhão que tá cheiroso É isso aí Pô Gil Aí ó Onde os caras Pisa Tá doido O tanque vai ter que pulir de novo Esse dia eu puli na mão Os tanques As rodas Tá vendo? Ainda aqui tem um lavador lá na frente Lá no trevo Pô Gil Vou pegar e vou lavar ele lá Tá na hora de lavar Se ficar deixando muito sujo Ele encarde né Encargue vai ficar pior ainda Então vou lavar ele Nem suja depois Mas pelo menos Tira o excesso né Entendeu? Aí vamos tá lavando ele aí Ó o jeito Ó o jeito que tá as bocas Tá vendo? Aqui é onde o rapaz pisou Pisa no paralama Ai tá lasqueira Aí ó Ó ajeitar essa boca aqui ó Tá vendo? Chega tarde Tanto É Na hora de descarregar né Traseira ó Tá aí limpinha Zero bala Aqui tem um outro amigo Que tá com sebo também No 380 E aquele ali é um 410 Aí um tá com óleo Esse ali é do rapaz Que falou com a gente Aquele ali é do senhor Carregou lá no mesmo lugar lá Barça Grande Ali o highway no container Aí tamo aqui ó Poxa tio Mostrar pra vocês aqui o O alojamento que tem aqui Nesse figurífico Aqui é bacana Eles tem uma casa Entendeu? Dá pra você Amarrar a rede aí Dá pra Lavar roupa Tem banheiro Chuveiro quente Entendeu? Aí ó Ó o highwayzão aí Aí ó Aqui é o banheiro Sem menino Rapaziada Aí ó Lavar uma roupa Contanezão E aí jovem E aí Lavar é onde né Lavar é onde? Sei que você tá gravando aí né Piá Tá gravando Esse é o famoso highway Então Aí Rapaz Meu patrão Tem uns desse aqui Eu nunca nem entrei dentro Então Abobrão Que ele fala né Vixe Abobrão Gegão Jabuti Corujão É Como que é o nome do senhor? Meu Gilmar Gilmar Ah beleza Aí ó Tancão Magrão Magrão Ó o Tancão Esse tá filé hein Aí ó Highwayzão 440 No container Saiu aí um cafezote aí Cheguei Tomar um cafezão aí A cozinha Zona Aí ó Cafézote Saiu aqui agora Beleza Quem fez isso Magrão Não Não foi o Magrão Foi o Foi o rapaz Eu comecei Ele acabou Ó o Nene vai ver esse vídeo aí Vai Mas vai aonde né Pia Ô Nene Mas vai aonde né Tá louco né Ó um cafezinho Pia É Nene É bem ele Volta e meia Cê não vê no vídeo de vocês Seu Gambá Gambazão Lindão Pior que agora Ele tá mais bonito agora É Ele tá só Tem que admitir né cara É Porque o bicho era feio né cara Quando vivia lá com o bode Lá com Com o bode lá na beira de estrada O bicho era feio né Agora não Agora ele tá andando bonitão Tá andando bonitinho Nossa Tudo chique É isso aí Nene Aquele abraço Gambá Nós tamo aí ó Chinelão É nóis Quando tem nele Geladeira americana É Olha aí Não é o abobrão O abobrão é laranja né Tá ali Tem piloto é o magrão aqui E é da geladeira americana aqui Tem quantos anos que o senhor é carreteiro? Rapaz só pra 20 eu acho Gostou do Iveco? Bom Bom mesmo? Bom Fala o defeito do Iveco Defeito? A subida Rapaz é mais fácil falar as qualidades Ah é porque não tem defeito Já trabalhei com várias marcas Scania, Volvo, FH E agora eu sou mais da feira Sinceramente Trabalho com o DAF na firma Vou pegar outro DAF Gostou do DAF também? Tá vindo uns DAF agora Ficou bonito do novo DAF né Ficou topo Você viu a frentinha? Ficou bonito demais Na verdade ele é feio por fora né Só que ele é mais caminhão É o 510 Ou 460 Eu já trabalhava com 460 Ele é mais caminhão do que o Volvo 460? Não vou dizer que é mais caminhão Mas o conforto dele né Ah sim Entendi É gosto né cara Gosto e aquele carão tem o seu né É verdade Não mas o pessoal fala mesmo Que ele é um conforto do Scania e o motor do Volvo Mais ou menos assim Ele tem força e ele é confortável Mas vamos falar do Iveco bem Porque né Não tem que falar bem mesmo Porque o caminhão é top Sim A única coisa que eu vejo reclamando O que eu vejo reclamando Que o pessoal reclama É que ele não sobe Porque ele é longo O meu é longo Não sei se o seu é longo É longo Aí caminhão longo não sobe mesmo não Ele é pra andar mais Mas os outros Os caras falam Tom O que você tá achando do Iveco Em um mês de estrada aí Eu não achei nada ainda não Eu acho muito topo Na verdade deixa eu te falar Na verdade o que sobe É aquele do Nene Lá aquele É 380 É o Carneirinho Mas ele sabe porque Que o Carneirinho sobe né É Então eu trabalhava com Com 400 Que era igual o Carneirinho Não tinha ninguém que pegava ele Mexidinho Tem que dar aquele grauzinho Aqui é lá Pode apanhar o Robocop 540 lá E aí é original né Daí original Não é original Originalzinho Dois anos de música Não mas beleza Aí é o recado aí 20 anos de estrada Viu Ó Nene Cafézinho gostoso Nene Ó Vai ontem né Você não tá aqui Pra tomar um café Com nós Abraço Nene Aí ó Viu Palavra aí do motor aí Magrão Do Magrão Beleza Vamos ficando por aqui Tá escurecendo Mandar o vídeo pra vocês Beleza Se você gostou Não esquece Deixa o like aí Pra ajudar a gente Quer mandar um recado Pra alguém Ó Menina que gente boa Gente fina Ajuda ele aí Pó Vai pra cima Valeu E até a próxima Tchau